Aconteceu em Governador Valadares, uma jiboia com cerca de um metro de comprimento foi encontrada no quintal de uma casa no bairro Sertão do Rio Doce, aqui em Governador Valadares. Os moradores chamaram o corpo de bombeiros que fez a captura do animal e a jiboia de quase um metro de comprimento foi capturada com os equipamentos necessários, usados pelos militares e foi solta no habitat natural. Provavelmente essa cobra deve ter tido acesso à casa por causa da cheia do Rio Doce.